Para a nossa próxima palestra, nós vamos abordar o momento em que estamos vivendo. A gente sabe que quase dois anos de pandemia é uma questão muito delicada para muitos lojistas, então mudou-se muito a questão do atendimento ao consumidor, do comportamento do consumidor e também com relação às técnicas do mercado, às estratégias do mercado. Essa próxima palestra vai abordar não somente como a gente pode, desculpa gente, o olhar apenas, não apenas, para quem quer comprar, isso pode acabar distanciando muito a sua marca, então é preciso ter um olhar mais amplo, saber quem é o seu consumidor, mas também estar ciente de que seu produto pode atender diversas demandas. Então ter essa noção de consumo e como você pode atender cada vez de maneira mais personalizada, levando em consideração esse cenário de pandemia no Brasil, que ainda não acabou. Muitos países do mundo já mudaram a perspectiva, o Brasil está inclusive tentando acompanhar, mas a gente ainda tem que tomar bastante cuidado com as nossas estratégias. É por isso que nós chamaremos a próxima palestra, que é Vender para quem quer. Comprar será dependência de alto investimento nos segmentos de alimentos e bebidas. Nossa próxima convidada, que vai falar sobre esse tema tão complexo, tem 20 anos de experiência no mercado publicitário, ela atuou nos mais diversos segmentos e pautou sua carreira em Brand Performance, Performance e Métrica para e-commerce. Nos últimos três anos, a nossa próxima palestrante liderou as áreas de mídia, business intelligence e performance de grandes agências, ou seja, ela é bem qualificada para falar sobre o assunto. Além disso, ela também é uma grande defensora da atuação digital, como uma jornada de descoberta, relacionamento e compra. É por isso que nós damos as boas-vindas à Glaucia Montanha, CEO da Comércio Digital Business do grupo Dreamers. A palavra é toda sua, Glaucia. Seja muito bem-vinda ao palco do Comércio Brasil. Bom dia, primeiro prazer. Obrigada pelo convite. Queria perguntar se está me ouvindo bem, porque acho que essa é a pergunta que a gente mais fez nos últimos tempos aqui, né? Então eu vou começar apresentando pra vocês um pouquinho dessa conversa, que assim, são 15 minutos, vou tentar ser ele super produtivo, mas assim, essa é uma lógica que eu queria fazer hoje, uma grande, eu queria que a gente hoje investisse esses 15 minutos um pouquinho meditando sobre isso. Assim, vender pra quem quer comprar gera dependência de autoinvestimento. O que isso quer dizer? Vamos olhar um pouco pra essa imagem. Isso aqui são as pessoas que querem comprar e que são as pessoas que querem vender. Então é uma situação que, antes da pandemia, era muito comum. Então se a gente parar pra pensar na lógica do comércio, se a gente quiser vender só pra quem quer comprar, você vai ter que ter uma alta dependência de investimento. Quem grita mais alto, quem é que paga. Por isso que os nossos investimentos digitais, eles estão crescendo cada vez mais e estão ficando mais caros. Porque a gente está todo mundo brigando nessa grande confusão. E aí, o que a gente faz de provocação aqui? Vender pra quem quer comprar é uma lógica que a gente precisa ampliar ela. E por que a gente precisa ampliar ela? Porque a gente vive um novo momento. Existe uma mudança no comportamento do consumidor que a gente precisa refletir sobre ela. Quando começou a pandemia, no ano passado, a mudança econômica, ela mudou. O que traivava as compras, elas foram feitas em cima de três grandes pilares. Foi um estudo do Google que ele apresentou até pro mercado, bem interessante na época, que dizia que as motivações do consumo, elas variavam entre necessidade, indulgência e entretenimento. E aí, o que a gente precisa entender, né? O que é indulgência pra você pode não ser indulgência para o outro. E existem diferentes tipos de indulgência. Pra alguém pode ser comprar uma bebida mais cara, pro outro pode ser comprar um chocolate, colocar uma caixa de um doce específico na compra do mês. Então, começamos a viver esse movimento. Só que, quando teve essa segunda onda, se é que a gente pode chamar de segunda onda em março desse ano, isso mudou. Necessidade aumentou, mas a indulgência aumentou ainda mais. Então, o que a gente percebe quando a gente olha pra isso? A gente percebe que existe um movimento constante, que ele varia de acordo com cada audiência. Então, assim, o que a gente sempre fala é que a audiência está em movimento. Então, a gente precisa ter esse olhar todos os dias, porque eu quero uma coisa hoje, eu quero amanhã, eu mudo de ideia. Então, essa flexibilidade, esse movimento é o que a gente precisa acompanhar. E aí, quando a gente olha a categoria que a gente está discutindo aqui hoje, é uma categoria que é uma delícia de falar sobre esse momento, porque é a categoria que permeia todos esses momentos, necessidades, indulgência, entretenimento. O entretenimento da pessoa pode ser comprar uma bebida mais cara, o outro pode ser comprar. Então, assim, aqui é uma coisa pra gente refletir. Se essa categoria, ela permeia todos esses ambientes, como é que a gente vai criar relevância? Se eu continuar vendendo só pra quem quer comprar? Se eu ficar ali, eu só vou pra comprar pra quem me procura, ou só vou estar disponível pra quem, de fato, está procurando preço, a minha maior diferenciação será preço. E por que tudo isso? Porque a gente vive uma nova realidade. Eu gosto muito dessa imagem, porque ela reflete aqui um pouquinho de cada um. Essa é a nossa realidade em casa. As decisões acontecem em diversos momentos. Você está conectado o tempo em todo. Então, aqui, quem nos reconhecer em boa parte dessas imagens não viveu os últimos meses, né? Então, como é que você faz pra ser relevante se eu só quiser falar com essa pessoa quando ela quiser comprar? E aí, por que a gente está falando sobre isso, tá, gente? Porque, assim, existe uma evolução desse consumidor, como eu disse pra vocês, e se faz necessário um entendimento dos principais gatilhos que levam essa jornada. Porque ela é confusa e não linear. Então, quando você para pra pensar, você entra por um gatilho, você percorre toda uma confusão e chega aonde você quer comprar. E, muitas vezes, o que te levou pra comprar não foi o que a gente iniciou essa conversa. E essa audiência confusa e não linear, ela deixa sinais de interesse o tempo todo que a gente precisa interpretar e entender. Aqui está um pouquinho... O que a gente fez? Existe uma ferramenta do Google que chama Insights Finder que a gente rodou lá food, grocery, shopping, colocamos um pouco de coisas que tinham a ver com a nossa conversa aqui hoje. Olha as coisas que as audiências pesquisaram no último mês. Como é que você fala com tanta gente ao mesmo tempo? Olha o número que está acontecendo. Olha as afinidades que elas têm, os tipos de assunto que elas querem falar. E aí, quando você começa a olhar... Vou voltar nesse lado só pra fazer reflexão. Quando você começa a olhar um pouco sobre isso, qual é o outro problema do momento que a gente está vivendo? Gente, é um momento não marca. As categorias e preço crescem mais que as marcas. Então, se você for olhar, hoje a gente vive um declínio de buscas por marcas. Por que isso, gente? Porque a gente ficou um bom tempo em vendendo pra quem quer comprar. E a gente começou a abandonar essa construção da marca ao longo dessa jornada. E essa é a lógica que a gente precisa começar a inverter. E eu não falo só da nossa categoria que a gente está discutindo hoje. Quando você olha passagens aéreas, acontece a mesma coisa. Quando você olha a categoria de telecomunicação, acontece a mesma coisa. A categoria de varejo, a busca está no brain. Se a gente não parar pra pensar sobre isso, a gente vai viver uma lógica de dependência de altos investimentos. Então, isso é reflexo dessa lógica que a gente vive. E o que a gente traz aqui é uma... Se o consumidor mudou, a gente precisa ter um novo jeito. E a forma de atuar, ela também evoluiu. Então, ver que pra quem quer comprar não pode mais ser o seu principal mindset no digital, gente. Por que isso não pode ser, tá? Porque nunca foi tão desafiador reter a atenção. A gente precisa participar de uma conversa de jornada que a gente vai conseguir otimizar e construir relevância. E o que é participar de uma conversa de jornada? É gerar valor e entender a real necessidade. Hoje, falar de dados, gente, não é nenhuma novidade, né? Dados estão aí pro tempo inteiro. A gente precisa usar os dados pra guiar, adaptar e responder as nossas necessidades. Porque cada vez mais o marketing, ele tá estratégico e centrado. E não diria só o marketing, tá, gente? Eu diria principalmente o trade. Quando a gente olha, hoje a gente tem serviços de digital trade no mercado. Como é que eu digitalizo todo o meu PDV? Então, se hoje você consegue digitalizar aquele folheto que você fazia, e disparar por raio de localização. Então, a gente precisa ter esse olhar e entender esses dados cada vez mais. Porque com isso, a gente sabe que a atuação do digital evoluiu, né? Pro olhar de negócio. Hoje, ele é uma das partes integrantes dessas decisões. E a gente tem que pensar em ações da Minichannel. Então, assim, olhar para o digital, só de vender pra quem quer comprar, vocês vão ver eu falar muito nesses próximos 10 minutos sobre essa frase, é esquecer a experiência Minichannel. E por que a gente fala isso? Porque a gente precisa ter um olhar de jornada ligado. E aí, a gente tem um jeito de trabalhar, a Convert, que eu sempre trago aqui, que é um jeito proprietário, que é assim, a gente precisa pensar em gatilhos de jornada pra poder praticar a empatia. Então, vamos contar um pouquinho nisso, a gente fez alguns desenhos só pra essa conversa, tá? Se eu for olhar o olhar de funil, o que que acontece, né? A gente foi setado todo esse tempo aqui. Outro dia, fiz até uma palestra brincando, que é assim, a gente brincou sobre o funeral do funil, né? Porque o que acontece? Não é que eu seja contra o funil, tá? Mas, gente, o funil, ele é de 1924. Se a gente for olhar a história dele, ele serve pra setar a verba, ele serve pra fazer uma série de outras coisas, mas não pra pensar mais só em consumidor. Então, quando a gente tem esse olhar de fundo de funil, o que que acontece? A gente fica querendo comprar, a gente tá sem pressão. Então, olha, a pessoa procura um produto, vê uma vantagem, preço, promoção, conveto. Olhar pra cá é sempre olhar pro fundo de funil, é olhar próximo às pessoas que querem comprar, é vender pra quem quer comprar. Quando eu não vendo pra quem quer comprar, eu uso alguns drives da categoria. Então, eu pego promoção, alguma data, eu pego seis de urgência, eu pego ofertas de momento, eu faço dia D, eu crio uma conveniência, eu levo uma indicação. Mas existem mais de... A gente tava pesquisando, tem mais de 20 linhas de jornada, que eu trouxe algumas só pra gente aquecer nosso papo de 15 minutinhos, que eu tô aqui olhando no relógio pra eu passar. Então, a primeira coisa é que existe uma jornada que é de praticidade do lado. O cara tá ali procurando sobre receitas, o que vai comprar, você tem ali um consumidor olhando pra isso, você tem uma outra que é um momento de desejo, que tem uma série de outras coisas que entram nisso. Você tem um outro momento que é o congelado, a pessoa tá buscando coisas de gel congelado, que ela até pode ter pra cidade do lar, mas às vezes tem porque ela não quer se preocupar, então também tem essa jornada. Tem a jornada das pessoas que querem delivery versus agilidade. Tem uma outra jornada que cresceu muito, teve uma determinada época, quem olhou o relatório da indústria, que vinho e sopa tava crescendo. Então, essa não é a pessoa que tá olhando só pra aquele fundo de funil. Tem os indecisos, o cara que tá ali zapeando, olha uma coisa legal. Então, o que a gente quer dizer com isso? Se eu olhar só pra vender pra quem quer comprar, eu ignoro toda uma jornada. E esta conversa aqui, ela é uma conversa mais rentável. E aí, por que a gente tá dizendo isso? Porque, além de tudo isso, surgiram grandes novos hábitos na nossa vida, né, gente? Assim, quem se não identifica aqui? Consumidor tá experiente. Saito Leite Resulta em Abandono. Frete hoje é responsável por mais de 60% do abandono de carrinho. As pessoas tão buscando cursos grátis, as pessoas tão querendo atendimento humanizado quando elas têm dúvida. Então, assim, como é que a gente cria essa experiência cada vez mais completa? E aí, o que a nossa proposta é evoluir na abordagem. Estar presente em diversos momentos da jornada te ajuda a evoluir nessa abordagem. Porque o que a gente vê, tá? Existe uma oportunidade, no geral, de acolhimento. O consumidor busca preço. Mas existem outras jornadas que a gente pode acolher. Então, entender esses demais movimentos, e principalmente momentos, é antecipar uma conversão mais eficiente. E por que eu digo isso? Existe uma coisa que é o meio confuso, né? Que tá acontecendo. Então, esse meio confuso é uma oportunidade de eu criar uma estratégia pra abordar eles. Então, se eu tivesse que olhar um pouco essa rabisco de jornada, porque, obviamente, que a gente aprofunda nas entregas quando a gente olha pra isso, a gente precisa trabalhar acolhimento e relevância. Então, como é que eu faço isso? Ali eu vou colocar atributos, aqui eu quero falar sobre qualidade, eu quero falar um pouco mais sobre o futuro, por segurança na escola, como é que eu trabalho pra esse benefício. E aí, se a gente tivesse que cruzar, você fala, poxa, aqui eu tenho que trabalhar muito conteúdo, aqui eu faço só webs, ali eu faço conversão. Então, o que a gente tá trazendo é um pensamento assim, parar de olhar só pro fundo do funil. É muito importante essa construção. E pra gente ir caminhando, assim, pro final, o que que eu trago aqui? Eu trago sete reflexões pra gente praticar. Então, vamos lá. Primeira reflexão é, a experiência é o principal foco. E a gente precisa entender que experiência, ela vai desde a busca, ela vai na compra física, no online, na entrega, qualquer ponto de contato com a marca. O entregador, quando ele vai levar, ele tem a ver com a nossa experiência. Então, assim, experiência tem que ser o nosso principal foco. Digital é mobile. 80% hoje, dos principais clientes que a gente atua, gente, é mobile experiência. Então, a gente precisa pensar em install fund. Então, assim, não adianta a gente falar, não, mas não adianta, a gente precisa ter este olhar. Terceira reflexão, o consumidor é o mini channel. Não pense mais em meio, pense em experiência. É o que a gente fala, se você pensar que o e-commerce é um meio, acabou a conversa. Assim, imaginar que o digital, nós estamos falando de um meio, não é sobre isso, é sobre o business. Terceiro é, personalizar não é mais diferenciação. Às vezes eu vejo conversas, ah, vou criar uma personalização. Isso não é mais diferenciação. A gente precisa entender isso. A gente precisa participar da conversa para ter relevância. Humanizar é preciso. Seja acolhedor. A gente precisa, se você tem ferramenta do WhatsApp Business, ou seja, o que você tem, ela precisa ser mais próxima dessa relação. E na dúvida, a pessoa precisa ter para quem ligar. É desesperador a gente não pensar em humanizar, e só em praticidade. Praticidade, se a humanização, ela perde qualidade. Amplie sua presença. Preço é o que converte, mas não é o que constrói. Eu sei que uma conversa é difícil quando a gente precisa fazer as duas coisas. Então, o que eu diria é, é um processo. Faça 10%, pelo menos da sua marca, no 90%, é um processo. Não adianta olhar só para uma coisa, porque você vai ficar dependente disso. Eu duvido que se a gente abrir uma conversa aqui, quem hoje não está nisso, eu preciso cortar investimento, mas se eu corto, cai a minha conversão, porque no meu e-commerce, como é que a gente cuida disso? E é menos um pensamento de funil e mais um pensamento de jornada. Pensar em funil é seguir a lógica do vender para quem quer comprar. Se permita ampliar, entender mais sobre o seu consumidor. O que a gente diz na Convert é que a gente está olhando dados, criatividade, negócios, performance, inovação e consultoria. É esse olhar que a gente traz. O que eu vou deixar aqui é muito rápido, esses minutinhos, mas, assim, quem quiser ter um QR Code aqui, que a gente sempre solta os newsletters de estudos, de provocações, a gente tem uma pegada com o mercado bastante provocativo. Então, quem quiser saber um pouquinho de nós, quiser deixar um pouco o seu e-mail aqui, a gente vai entrar em contato, a gente manda, na verdade, a gente nem tem contrato para a Pentelhata, a gente dá acesso às nossas newsletters. E, no final, agradecer a oportunidade dessa conversa. Deixa eu ver se eu consegui ficar no tempo. Eu consegui ficar em 13 minutinhos. Obrigada, gente. Eu notei um monte de coisa, foi muito rica, com certeza o pessoal que nos acompanhou também aproveitou. Muito obrigada pelo seu tempo e por nos ajudar tanto. Sério, muito obrigada. E aí, gostou do vídeo? Então, não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima!